A gente não tá tendo a hora da venenosa, mas a Fabiola participa aqui com a gente, trazendo aqui o noticiário, porque tem famosos participando, ajudando, né Fabiola? Estão ajudando bastante, e isso é bom porque acaba até incentivando outras pessoas a ajudarem também, né? É o seguinte, o Neymar emprestou o helicóptero e o avião dele pra levar mantimentos, água, doações lá pro Rio Grande do Sul, ele emprestou o helicóptero e o avião dele. É aquele helicóptero que parece o helicóptero do Batman, né? Sim, exatamente, é esse helicóptero aí. E o helicóptero dele também está ajudando, ele emprestou esse helicóptero também pra ajudar no resgate das pessoas. Inclusive uma mulher foi transportada pela aeronave do Neymar. Olha aí a imagem, nesse exato momento, a pessoa foi resgatada ali e o helicóptero decola, levando ela pra um hospital lá em Porto Alegre. Tem essa imagem desde o começo? A pessoa vai passando de carro, aí ela percebe que é, ó, vai passando de carro, aí ela percebe que é o helicóptero do Neymar, porque tem o símbolo dele ali. E aí as pessoas começam a gravar o socorro. E como disse a Fabiola, comandante Luca, a pessoa quando é famosa, a gente sabe que quem faz o bem não precisa ficar espalhando. Mas a pessoa quando é famosa, se ela divulga, ela acaba incentivando outras pessoas, né? Exatamente, essa é um grande apelo aí, muitos artistas, muita gente, muitos empresários estão ajudando. Agora aqui, o Neymar acaba abrindo uma porta pra todo o pessoal aí da área de entretenimento, né, Fabiola? Muito legal a atitude do Neymar, de verdade, olha. Tem outros famosos também, tem o Alok. Tem, o Alok mandou também lá, doações. Gustavo Lima também, não é? Gustavo Lima, o Pedro Scubi, né? Tá lá, o surfista Pedro Scubi tá lá também, ajudando no resgate. A Fernanda Montenegro vai fazer duas bilheterias, ela vai destinar a renda da peça dela, né? A Fernanda Montenegro e a Fernanda Torres, a filha dela. Ah, que legal. Elas vão fazer duas peças de teatro extras, duas apresentações extras, pra poder pegar a bilheteria e doar. Olha, o Neymar tá colaborando, né? A gente viu ali o helicóptero dele, ele ajudou com o avião também, essa imagem aqui chamou a atenção. E o repórter Felipe Machado, ele está nesse momento no aeródromo que recebeu o helicóptero do Atleta, que está servindo como base na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul. Alô, Felipe, as suas informações, novamente, boa tarde pra você. Boa tarde, Gotino, amigos do Balanço Geral. Foi aqui, neste local, no aeródromo da cidade de Canela, na região das Hortências, na Serra do Rio Grande do Sul, que pousou esta semana um helicóptero do jogador Neymar, trazendo donativos como alimentos e também produtos de higiene e limpeza, que foram destinados para locais afetados em solo gaúcho. Aliás, esta tem sido uma das alternativas enfrentadas para facilitar o escoamento de todas essas doações para quem está precisando. Afinal, o principal equipamento operacional, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, ele não está funcionando nesse momento em razão das enchentes. E estruturas como esta, aeródromos em cidades do interior gaúcho, têm dado este suporte. Desde mantimentos que chegam dos demais pontos do nosso país, como São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e outros estados, e até mesmo uma outra situação que chama a atenção, a questão envolvendo passageiros, que aqui na região das Hortências, eventualmente precisam voltar para os seus locais e que enfrentaram dificuldades via terrestre. Esses aviões chegam com mantimentos, jatos, e eles precisam retornar para os seus locais de origem e acabam levando passageiros. É um grande gesto de solidariedade que continua acontecendo em todo o estado gaúcho e, principalmente, no interior, para abastecer os locais mais afetados. Aqui nesta cidade, a cidade de Canela, na região das Hortências, em torno de 100 pessoas ficaram desabrigadas, principalmente em razão de deslizamentos de terra e soterramentos que atingiram casas. Duas pessoas morreram até esse momento. Voltando ao estúdio do Balanço Geral. O Felipe tem trazido as informações dessa área, que é uma área muito turística, né? Essa área de Canela, essa área onde fica Gramado. Gramado. É uma área muito visitada. É um ponto turístico do Rio Grande do Sul, famosíssimo. Famosíssimo. Todo mundo vai para lá, né? É. A Fabiola vai falar também do Pedro Scubi, o famoso surfista. Ele reuniu amigos especializados em ondas gigantes para ajudar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. E já falou que não tem data para voltar para casa no Rio de Janeiro. É isso, Fabiola? Não tem data para voltar. O Pedro Scubi, o Lucas Chumbo e outros surfistas, eles estão lá, eles se reuniram, eles foram lá para o Rio Grande do Sul. Eles estão trabalhando no resgate de pessoas e animais. Olha lá, eles levaram as próprias motos aquáticas e equipamentos deles mesmos. São pelo menos 30 motos aquáticas, além de lanchas e botes que estão sendo usados por ele e pelos amigos dele, surfistas. E olha, ele vai mesmo, vai para cima, resgata, está salvando gente, salvou animais também. Muito bacana. São os famosos que acabam influenciando positivamente, né, Luca? Isso vai gerando uma onda, né, uma onda positiva aí, uma onda de colaboração, uma onda de estímulo a outros artistas e empresários também, né, Gotino? Olha aí a imagem para você. Esse é o Pedro Scubi, o surfista brasileiro do Rio de Janeiro, que reuniu os amigos com equipamentos importantes aí, inclusive moto aquática, para ir lá fazer o resgate. Ele fica o dia todo indo para cima e para baixo para realmente ajudar no resgate e esse pessoal entende do assunto, né? Eles sabem pilotar esse tipo de equipamento, então eles têm mais condições de manusear isso. Está acostumado com água, né? Pega onda e, assim, quem pode estar lá, está lá. Quem pode ajudar como ele que tem possibilidade de estar lá, tem outros que estão ajudando de outras formas ou fazendo doações ou incentivando as pessoas a ajudarem. Olha aí, gente, as imagens para você. Bom, a Fabiola Raipert está com a gente, a gente não está tendo a Horda Venenosa nesses dias, excepcionalmente, por conta dessa cobertura do Rio Grande do Sul, mas a Fabiola tem destacado os famosos que estão participando e atuando de forma positiva nesse resgate, nessa colaboração, nas doações. Isso é muito importante. Obrigado, gente.